Olá, amigos da Ferrovia e Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Venkovs e estou novamente aqui com vocês para falar um pouco sobre a história das ferrovias brasileiras e também para responder aquela pergunta, por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Então, nesse 15º episódio, eu vou estar conversando com vocês sobre a mobilidade urbana. Então, nós sabemos que o transporte ferroviário sob trilhos foi muito importante no Brasil. Nós tínhamos, no século XIX, uma série de cidades que tinham os seus bondes, ou seja, o transporte urbano sob trilhos. E o que a gente observa é que, no século XX, praticamente todos esses serviços foram encerrados. Então, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro tinham redes de transporte de bondes muito grandes que atendiam praticamente todos os bairros da cidade e transportavam uma grande quantidade de pessoas e esses serviços praticamente foram todos encerrados. Atualmente, o que a gente tem de serviço, é claro que os serviços urbanos de transporte ferroviário se ampliaram bastante. O que nós temos hoje disponível são os trens metropolitanos, principalmente de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro. São serviços que atendem várias cidades da região metropolitana. Algumas cidades do Brasil possuem metrôs e também algumas cidades já adotaram o VLT, que são os Veículos Leves Sob Trilhos, que é um bonde mais moderno, porque ele também trafega no mesmo nível da rua, ele concorre com os espaços com os carros. Então, esses são os serviços que existem hoje atualmente. E o que a gente observa é que as principais cidades hoje que utilizam transporte ferroviário nas cidades preocupadas com a mobilidade urbana, a primeira delas é São Paulo. Então, quando nós olhamos as estatísticas de transporte de passageiros, São Paulo transporta 76% de todos os passageiros transportados no Brasil, quando nós estamos considerando trens metropolitanos, metrôs e VLTs. Em segundo lugar, nós temos o Rio de Janeiro, que transporta 12% de todos os passageiros do Brasil. E depois Salvador, com 4%. Então, o que a gente observa é que nós temos aí uma concentração desses serviços de São Paulo e diversas outras cidades, diversas capitais brasileiras, ainda não dispõem desse tipo de serviço de transporte de passageiros. Então, o que a gente observa, para concluir esse episódio sobre a mobilidade urbana, o que a gente pode observar é que as cidades brasileiras, infelizmente, elas privilegiam sistemas de transporte mais caros e mais poluentes. Então, nós estamos falando aí de transporte por veículos automotores, transporte por carros, transporte individual, transporte por ônibus. Então, nós estamos privilegiando esse tipo de transporte e nós sabemos que eles não são os mais adequados. E para finalizar este 15º episódio, eu gosto aqui sempre de trazer alguns livros para vocês. E o livro que eu vou estar apresentando aqui é um livro de René Fernandes Chopa, Para Onde Caminham Nossas Ferrovias. Então, esse livro tem até um título muito interessante, qual caminho será que nós estamos dando para as ferrovias brasileiras. Mas é um livro que foi publicado na década de 80, então ele é um período pré-privatização, ele é de um momento em que a Rede Ferroviária Federal já estava apresentando algumas dificuldades. Então, ele fala um pouco sobre isso, fala da importância da Rede Ferroviária Federal, fala um pouco do declínio também, da quantidade de passageiros que essa ferrovia transportava. Então, ele também discute assuntos, por exemplo, da importância do transporte ferroviário para a sociedade. Então, é uma publicação também que vale a pena vocês consultarem. Como sempre, eu quero que vocês estudem, eu quero que vocês tenham aí o próprio conhecimento de vocês, eu quero que vocês tenham o próprio discurso aí sobre as ferrovias brasileiras. E, como sempre, eu gosto de passar uma atividade para vocês, eu quero que vocês estudem bastante, que vocês criem o próprio discurso aí sobre a história das ferrovias brasileiras. Então, eu quero que vocês entrem no Google e pesquisem sobre as linhas de bondes que existiam no Brasil. Então, façam lá uma lista de cidades, quantos quilômetros essas cidades tinham de bondes, quando que esses bondes foram construídos, quando eles deixaram de existir. Então, façam uma tabelona lá, façam a relação completa, e depois somem quantos quilômetros de linhas de bondes tinham no Brasil. Vocês vão observar que, provavelmente, no passado, nós tínhamos muito mais bondes do que nós temos hoje de linhas de trem. É interessante isso, né? Então, para finalizar este 15º episódio, eu queria agradecer aí a participação de todos vocês. Obrigado pelos comentários, pelos likes. Estudem bastante e até o próximo vídeo. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau.